Marquinhos, William Henrique ficou caído, aí o Marquinhos, cruzamento, passou, escudeiro, ajeitou pro meio de Ney, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é no Vitória, de Ney, o artilheiro rubro-negro, que trama, viu? Que trama, bola de pé em pé lá da direita pra esquerda, de escudeiro, não foi fominha, não foi egoísta, viu que o Diné tava melhor colocado, ele só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes, o Aranha ainda se esforçou muito, mas não conseguiu chegar a tempo, abre o placar o Vitória, aos 20 minutos do primeiro tempo pra sacudir o barradão, Diné, número 9, 1 para o Vitória, 0 para o Zé, O Santos!